A Música 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 O tempinho está nublado, mas deve abrir um calor mais tarde, né não, vano? Pô, mais tarde está morto É isso aí, praia de Taipu, de manhã, então vamos lá, vamos começar a escaladinha. Ah, não tem nem mais mato não, uma vez eu fui lá com um caminhinhozinho bem mais cedo. E aí Vani, tranquilou? Segunda parada da via, só visual aqui desse prateiro. Perfeito, né? Melhor que isso. Só passando a cervejinha aqui do lado. É isso aí. E aí 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 E aí